Pessoal, um advogado de Goiânia pediu a prisão do Alexandre de Moraes. Caramba, que coisa, hein? Será que tem chance de isso acontecer? Vamos entender essa história. Essa notícia foi sugerida pelo Xande. Obrigado aí a quem sugeriu a história. Obrigado a você que está assistindo aqui ao nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. E, bom, pois é, um advogado lá de Goiás, o senhor Dr. Paulo Faria, ele fez um pedido de uma representação criminal contra o Alexandre de Moraes por crime de tortura, crime inafiançável de tortura. Como é que funciona isso? Presta atenção. Normalmente, qualquer pessoa, não precisa nem ser advogado, você pode fazer o que é chamado de notícia crime. Se você sabe que alguma outra pessoa cometeu um crime, você pode ir ou na delegacia mais próxima de onde você está, ou você pode ir no Ministério Público e fazer essa notícia crime. Essa notícia crime consiste de você ir lá e falar, olha só, eu soube que aconteceu um crime, aconteceu não sei o que lá, fulano foi roubado. Não precisa ser você, tá? Você não precisa ser você que está sendo roubado, você que tem sido vítima desse crime, né? Da mesma forma, se você foi vítima de um crime, lógico, você pode ir também, mas você pode denunciar, você pode ir lá e fazer uma notícia crime de outros crimes que você saiba que aconteceram, né? Veja, o fato de se fazer uma notícia crime, ou como ele chamou aqui, uma representação criminal, não quer dizer que esse processo vai seguir adiante. Quando você faz essa notícia crime na delegacia, o delegado primeiro vai ver se realmente tem consistência naquilo que você falou ali, se aquilo realmente é um crime, coisa e tal, eventualmente ele vai mandar investigar esse crime, e se ele chegar à conclusão de que realmente tem um inquérito consistente, tem realmente evidências desse crime, ele vai abrir o inquérito e aí vai fazer, já vai chamar o MP que vai participar desse inquérito e no final das contas, terminado o inquérito, terminada a investigação, o Ministério Público vai decidir se faz a denúncia, ou seja, se vai lá e inicia o processo criminal contra aquela pessoa ou se arquiva esse inquérito, né? Então, essa notícia crime, ou no caso a representação criminal, não quer dizer que isso vá seguir adiante, né? Ao contrário, sinceramente, a minha chance, eu acho que a chance menor é disso seguir adiante, o mais provável é que o Ministério Público simplesmente ignore esse tipo de coisa. Mas vamos entender aqui o que ele fez, né? O que ele falou aqui justamente, ele começa falando da legitimidade ativa do representante, veja, ele é cidadão brasileiro, qualquer pessoa pode fazer esse tipo de coisa, em tese, né? Mas, lógico, o fato dele ser um advogado permite que ele faça um embasamento maior do que é o crime que ele está acusando o Alexandre de Moraes de ter cometido, né? E, basicamente, a gente vai ver aqui mais adiante, ele está falando aqui sobre a legitimidade, coisa e tal, e aí ele fala que se o Ministério Público Federal e a Procuradoria Geral da República tiverem interesse, eles podem sim prender o Alexandre de Moraes em flagrante, né? Isso é uma coisa meio... Não é uma coisa tão certa assim, ele puxa aqui alguns aspectos legais aqui, algumas coisas da lei, coisa e tal, dizendo que, em tese, mesmo o PGR pode determinar a prisão em flagrante do Alexandre de Moraes. E, bom, de novo, vai acontecer isso? Eu acho muitíssimo pouco provável, muito pouco provável. Mas, em todo caso, ele está fazendo o caminho correto, ele está fazendo a notícia crime, lá está representando criminalmente junto à PGR, né? E daí ele explica qual é o caso aqui, e que situação, por que ele está pedindo a prisão do Alexandre de Moraes? Ele está alegando que o Alexandre de Moraes está fazendo com o Daniel Silveira, o deputado Daniel Silveira, mera tortura psicológica, né? Por que isso? Vocês lembram, o Daniel Silveira, há um tempo atrás, ele fez um vídeo, aí aqui ele vai descrever esse negócio todo, que ele fez o vídeo, e o vídeo insultava os membros do Supremo, e daí o Alexandre de Moraes decretou a prisão dele, foi uma prisão muito estranha, eu falei pra vocês, porque prisão em flagrante, em tese, a pessoa tem que estar cometendo o crime naquela hora, e o vídeo foi colocado no YouTube, mas ele foi preso à noite, então é uma coisa muito estranha aquilo ali, não deveria ser, não é a forma correta de prisão em flagrante, ele entendeu que enquanto o vídeo estivesse no ar, ele estava cometendo um crime, o que é uma coisa absurda em termos de jurisprudência, de entendimento sobre o que é a continuidade delitiva, né? Imagina, se você escreve alguma coisa, um insulto pra alguém no papel, enquanto esse papel tá rodando por aí, você tá cometendo esse insulto, caramba, então nunca mais, né? Acabou, né? pra sempre você tá cometendo aquele crime, é um entendimento absurdo, é um entendimento que vai contra toda a jurisprudência que existe nessa área. Mas, de qualquer forma, foi preso, vocês lembram, a câmera, eu achei que a câmera ia liberar o Daniel Silveira, fiquei surpreso com a câmera abaixando a cabeça pro STF, mas aquilo que eu falei pra vocês, na época, o meu entendimento é que ali teve alguma coisa pra botar panos quentes no que tava acontecendo, se vocês lembram, naquela época, tava tendo também ameaça de prisão do general Vilas Boas, tava uma briga ali no STF com o exército e com as forças armadas, então eu imagino que o que aconteceu ali foi meio que uma operação botar panos quentes, e nessa operação aí, acordada, a câmera resolveu manter a prisão do Daniel Silveira. De qualquer forma, o que aconteceu, a prisão ficou durante um tempo, e ela passou-se à prisão domiciliar, ele foi liberado, foi pra casa com tornozeleira e coisa e tal. Então isso tudo ele tá contando aqui a história, a peça é bastante grande, tá gente, eu não vou ficar lendo tudo aqui, porque senão a gente vai perder um tempão, eu vou só botar o ponto central aqui da coisa, que é o seguinte, ele foi pra casa então com tornozeleira, em determinado momento, alegaram que ele tinha tentado fraudar a tornozeleira, e o Alexandre de Moraes prendeu ele de novo, ordenou prender ele de novo. Eles estão mostrando aqui que não havia nenhuma tentativa de rompimento da tornozeleira, mas, no entanto, eles prenderam novamente e com fiança, estabeleceram fiança de 100 mil reais pra ele pagar. E aí, ou seja, ele ficou preso com fiança de 100 mil reais pra pagar. O que ele coloca aqui? A Constituição veda qualquer medida cautelar de prisão contra deputado. Não pode prender deputado cautelarmente. E o Daniel Silveira é deputado ainda. Parece que a pena que ele tá sendo colocado lá na Câmara, ele vai ser suspenso por quatro meses, mas não vai perder o mandato. Então ele continua sendo deputado. E o que vai acontecer? Então, ou seja, ele sendo deputado, ele não pode ser alvo de medida cautelar de prisão. Veja, a prisão em flagrante era permitida. A prisão em flagrante é permitida pela Constituição. Mas a medida cautelar, ou seja, essa segunda prisão, depois que ele foi solto, ele ser preso de novo, isso não fazia sentido, porque seria uma prisão cautelar e que não tem amparo legal nisso daí. E pior, estabeleceram essa fiança de 100 mil reais. Ele pagou a fiança de 100 mil reais. Então tem a evidência aqui de que ele pagou a fiança de 100 mil reais aqui em algum ponto. E está aqui em algum lugar o recibo da Caixa Econômica Federal, coisa e tal, o pagamento da fiança, e não soltaram ele. Ele está preso até agora. Não foi solto, mesmo tendo pago a fiança determinada, porque logo em seguida o próprio Alexandre de Moraes disse que não era mais fiança, tirou a fiança e cancelou a conta da fiança. Ou seja, é uma coisa que não tem lógica nenhuma. Ele não poderia ser sido preso de novo, foi preso por conta da fiança, pagou a fiança e mesmo assim não quiseram soltar ele. Ou seja, o que mostra, segundo o advogado aqui, é que justamente o interesse do STF não é seguir a lei, não é punir o cara por coisa, é simplesmente fazer picuinha com o cara, querer torturar ele, querer manter ele preso a qualquer custo, sem nenhuma motivação de fato. Ou seja, então é prisão em flagrante ad infinito? É isso? Não existe isso. Você tem que ter um processo penal, você tem que ter uma acusação séria, e isso não pode ter para uma pessoa que é um deputado. Está na Constituição, a Constituição veda esse tipo de coisa. Então a situação atual é que realmente o STF está totalmente fora de seus prerrogativos aí. Nenhuma novidade. O STF tem invadido o Legislativo, tem invadido o Executivo, tem tomado um monte de decisões puramente políticas e sem lógica nenhuma. A gente já sabe disso. Então isso daqui é realmente um absurdo negócio. Agora, a questão toda que a gente coloca em termos de justpositivismo, você sabe qual é o grande problema dessa coisa toda de ordenamento jurídico que a gente fala. É muito engraçado isso. Os justpositivistas falam justamente que o justnaturalismo não funciona porque como é que você vai saber para interpretar a lei? Como é que você vai saber qual é a lei natural daquela área? Tem que estar escrita a lei. Tem que ter lá uma lei chancelada, aprovada por um congresso, para todo mundo saber qual é a lei vigente. Olha só o erro que acontece. No final das contas, a lei pode ser interpretada de inúmeras maneiras. No final das contas, o juiz pode ignorar a lei. O que o Alexandre de Moraes está fazendo é isso. Ele está ignorando a lei, está decidindo conforme o interesse político dele e está totalmente ignorando a lei que está lá até a Constituição. Então é o que eu falo. Não tem essa. Justpositivismo é um lixo completo. Não tem como você ter justiça num ambiente just positivo. Só num ambiente just natural. Só com contratos, lei contratual, com leis que você aceita explicitamente fazer parte daquela lei. Então, no final das contas, o mesmo motivo que fez com que o Alexandre de Moraes ignorasse todos os princípios legais, todas as leis aplicáveis ao caso, e mantivesse o Daniel Silveira preso do mesmo jeito, certamente o Ministério Público não vai querer comprar a briga com isso daqui. Provavelmente vai simplesmente pegar essa representação e vai arquivar. Na melhor das hipóteses, se isso, se não arrumar confusão para o próprio advogado, não quiserem abrir um caso contra ele por algum motivo qualquer, sempre se dá um jeito nisso, é o problema que eu faço. No final das contas, a gente critica isso de que, poxa, a justificativa do Estado é que o homem é um ser egoísta que só pensa em si mesmo, então temos que ter um Estado para controlar as pessoas e evitar o Estado de natureza, evitar que todo mundo brigue com todo mundo. Mas, poxa, se o homem é assim, se o homem é mal por natureza, então você botar o poder na mão de alguns homens, isso não vai resolver o problema. Você vai criar um problema maior ainda, porque agora umas pessoas vão usar a violência, vão usar o mal contra um grande número de pessoas. Mas aí o pessoal fala assim, ah, não, mas o Estado não são as pessoas, são as leis. E aqui você mostra o que acontece, não, não é, o Estado não é a lei, porque quem decide como aplicar aquela lei são as pessoas. Olha o que o Alexandre de Moraes está fazendo, jogando fora todo esse suposto ordenamento jurídico que existe aqui no Brasil. E não vai dar em nada, não vai acontecer nada. E sabe o que vai acontecer com isso daqui? Nada. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https2.2barras.ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.